Um grande abraço para o pessoal também que está participando do programa da Laurinha, né? Com certeza. Aqui, ó, eu tenho a participação do Lucas Maurício. E ele está falando que os meninos são fera. E ele quer saber se, no site, qual o programa que vocês utilizam para estarem baixando esses jogos. Para o site de vocês. E ele... Valeu. É, eu mandando um beijão aqui. Eu mando um abraço para você, viu? É, Lucas. Mandou um abraço realmente, viu? Deixa eu... E aí? Pode ir? Ele perguntou o programa... Você baixa os vídeos? Não, ele está perguntando se demora para você estar baixando esses vídeos. Na verdade, a gente trabalha com o gameplay original. Ou seja, o Felipe aqui joga o jogo, né? E eu pego o vídeo que ele faz e edito. Então, se demora para baixar o jogo, demora. Porque tem jogos aí que tem mais de 20 gigas. E... Mas daí fica tudo por conta aqui. Esse cara aqui faz maravilhas com os jogos. É. Já vejo. Já vejo. Então, pessoal. É isso aí. Você pode ir mandando sua pergunta, seu alô. Ao vivo, arroba dinosportes.com.br. Tá? E... Se vocês têm algum abraço que vocês queiram mandar aí. Todo mundo começa aí pelo Renan. É, vai lá, Renan. Vai passando aí, Renan. Deixa a câmera cortar em você. Que hoje o dia dá mil e uma utilidades. Olha o meu parceiro. O parceiro está aqui no ar junto, né? Queria mandar um abraço para o meu pai, para a minha mãe, para a Dinalva. Pessoal lá de casa, o cachorro. O pessoal lá do trabalho. Todo mundo aí. Um abraço. Obrigado. Para quem também está assistindo. Para quem mandou os recados aí. Obrigado, viu? Pessoal do serviço aí, obrigado. Mandar um abraço para o meu pai, para a minha mãe. Para a Juliana, que também doou para a gente, que ela não estava aqui. Mas a Juliana está assistindo. Está assistindo. Para os meus 10 cachorros. E quem participou, Juliana? Quem mais? Para os meus 10 cachorros. Quanto? 10. 10 cachorros. Pescoopata? Pescoopata, não é? Escrevi errado. E aí, Lucas? Bem, mandar um abraço lógico, né? Como meu irmão já falou, meu pai. Você é irmão do Renan, cara? É, cara? A gente é irmão. A gente é irmão. Então, claro, para a minha mãe, para a minha avó também. Claro, está lá sempre. A gente está dublando lá. Ela que faz tudo, tipo, o cafezinho da galera, mano. Ah, e a avó? Como é chamada? Dona? Dona Esther. Dona Esther. Um abraço para a Dona Esther. A janta da avó é nice. Então, e também agradecer a toda a galera que acompanha a gente aí. Agradecer aos caras que... Posso parar? Vou parar. Gol no Brasil. Gol no Brasil. Se a despedida do Ronaldo, por que ele não está jogando? Fred! Do Brasil! E aí, aquela musiquinha chata. 1 a 0 Brasil. Por que o Ronaldo não está jogando? Você vai ouvir ele de blusa aqui agora? Ah, ô Ronaldo. Você vai ouvir ele. Oi, mano. Não, fala. Os 30 do primeiro. Ah, ele vai entrar os 30 do primeiro. Entendi. Mariana. Entendida. Nossa diretora geral aqui. Linha diretora geral aqui. Linha diretora geral. Por isso que o André está comportado hoje, né? Hoje não. Hoje eu estou mais... Está quietinho. Não. Está com medo, eu acho. E aí, Lúcio? Vamos dar um segmento aqui com o Felipe. Porque o Felipe tem um monte de abraço para mandar. Ele estava... Ah, nossa. Está maneiro, Felipe. Acabou. Falei. O que é isso? Fala lá, Lúcio. Não, dá um abraço aí para a galera que está curtindo nós aí. Nós nunca achamos que ia estar curva. Eu falo nós mesmo. Vamos lá, mano. Mano, pode falar. A turma que está curtindo a gente aí, gosta dos nossos vídeos. A gente nunca achou que ia achar... Não, dá um abraço aí para a galera que está curtindo a gente aí. E vocês são aí, nós... Para vocês aí. Vocês curtem videogame igual a nós. É difícil de achar gente que gosta de videogame na cidade aqui, né? Não é possível. É uma dica para vocês. Quando vocês baixam o jogo, vocês baixam por torrente. Porque por parte demora muito. Eu queria mandar um abraço aí para a galera que curte os vídeos também. Para a galera que é gamer, que é nerd, para o meu pai, para a minha mãe. Quem mais? Para a Marília. Um beijo. Quem é a Marília? Marília. Ah, Marília? Minha namorada. Ah! Não, eu quis parabenizar. Espera aí, o Nilce tem namorada. O Nilce tem namorada? O Nilce tem namorada? Marília? Marília? É Marília. Fale para ela assistir. Não, é que você está mandando uma... Eu mandei ela. Então, não. Olha, é domingão. Já está mandando, hein? Porque a minha... A minha... Eu que mando. Lá, só eu que mando. Mas quem manda em mim é ela. A minha, nós entramos a corda, né? Eu queria dar parabéns a ele, viu? Parabéns. Porque foi o único que lembrou das namoradas e a gente tem o dia dos namorados aí chegando. Ah, é. As minhas namoradas chegando. É, ninguém lembrou do dia dos namorados. Namora aqui? Não. Olha. E o André também. O André trouxe especialmente a namorada dele aqui. Para passar... Já está terminando, né, André? Claro, daqui a pouquinho no final o programa é uma mensagem aí para os namorados. Vai fazer uma declaração, né? Ah, quero ver o... Viu, viu? É, minha namorada joga videogame comigo. Ah, joia, não é? É. Parceira. Parceira. Mas ela ainda não está dublando. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ah, logo, logo. Mas ela joga mais que um. Mulher é sempre melhor, assim, sabe? Sempre quando disputa com o homem, a mulher consegue ser melhor. Felipe, você tem algum dado, alguma coisa para passar, Felipe? Felipe, você tem algum dado, assim, se a mulher joga mais, tem mais concentração do que o homem em jogo? Pode ter certeza que se você jogar videogame, você vai conseguir namorar muito mais fácil. É, isso daí. Não fique aí só pensando em maquiagem, ficar pensando só em andar com um molecada. E jogue também, aproveite a vida, se você jogar videogame, você vai ser admirada por todos os meninos. Porque meninos gostam de jogar game mesmo. Vocês não sabem, os meninos gostam mais de atrás de vocês, porque vocês jogam videogame. Vocês vão jogar, mano. É? É, mano. Joga videogame que vocês vão conseguir muito mais homem. Isso foi uma dica legal, né? Você namora, não? Não. Por isso! Por isso! Uma dica muito legal, não, mano? Não, mas... Uma dica... Mano, vamos jogar, tá? Vamos jogar. Vamos... Gosto de maquiagem, mas, né? Não se maquiei mais. Não pode jogar videogame. Não, mas assim, tem que jogar videogame. Eu jogo de vez em quando. É super legal. Mas também tem que namorar, né? Tem que... Né? Não tem cidades humanas. Né, Nilton? Joga videogame e depois... Depois... O Ronaldo vai entrar. O Ronaldo vai entrar a 30, 27. Não, mas ele já tá entrando. Já tá entrando? Ah, assim, tá mostrando aqui, ó. Vamos acompanhar. Ai, Ronaldo. E aí, é... Será que ele vai fazer gol, André? Vai, vai fazer dois gols. Agora ele vai entrar e vai fazer dois gols e acabar o jogo. Tá bom. E aí, Lucas? Mais alguma? O Fischer. Tem. Faz uma educação do Fischer. Faz uma educação do Fischer aí. Faz uma educação do Fischer. Faz uma educação do Fischer. Viu? Eu sei... Ó, você vai fazer do Fischer e do Lobo Esponja. Vai. Nossa. Vai. É, mano. Acho que a gente matéria ficou bem perfeito. Vai, vai, vai. Quem vai educar primeiro? Vamos fazer o Fischer primeiro. Então, choca a música aí. Pediram a dúvida. Pediram? Pediram, mas é porque... É, esses, né? É complicado. Mas pediram. Então, tá bom. Aqui, ó. Aqui, mano. Foi o Lucas Maurício. É, pediu. Lucas, imita a voz do Fischer. Aê, velho. Vai. Falou então, Lucas. Vamos charar. Vamos fazer o Fischer aqui. Aqui, ó, Fischer. Seu guia de rádio. Vou te passar as informações. Entrem no canal da Thick Mind Productions no YouTube. E o Bob Esponja também, você imita? É, eu faço o Bob Esponja. Não vai. Vai o Bob Esponja aí. Oi, Gary. Hoje é o grande dia. Estou pronto. Como falou sobre imitação, quando vocês estão criando personagens, vocês imitam, né? Vocês fazem imitação, trocam a voz, né? Sim. Isso é mentira. Faça uma voz aí, lembra? Não, e você reparou que tem toda uma expressão também, né? Tem. Tem. Muito legal, que não vai aparecer na dublagem mesmo. É, mas aparece aqui na TV. Achei muito legal. Felipe, faça uma dublagem aí que você fez aí com uma voz diferente. É, eu faço nem falar a palavra. É, eu faço nem falar a palavra. Pô, eu faço assim. É, beleza, então. Sou Hank, o foda. Olha lá, Ronaldo vai entrar e olha a barriguinha no companheiro. Tá que tá. Tuxado. Acho que ele comeu uma feijoada hoje. Comeu uma feijoada hoje. E aí, Doutor, você lembra alguma dublagem que você fez? Ah, tá privado. Do vaso sanitário. É, a minha primeira fala no Think Mind foi muito emocionante. Falou uma palavra só. Não, não, foram três, eu acho. Boa. Lucas, se eu fazer isso comigo, cara, nunca mais eu vou olhar pra não pra o negócio. É que tava uma parte do jogo lá e chega um cara e interrompe o comandante pra falar a seguinte frase. É, sim, a privada me topou de novo. Só isso. Tipo carioca, mais tranquilo. Mais ou menos. Mais, tá. Mais ou menos. E aí, Junaína, você muda a voz? Como que é? Tipo, o meu último personagem que eu fiz foi o da Nicole. Tipo, são cinco episódios. 90% ela tá possuída. É, e eu tive que fazer grossa voz. É, um negócio assim. Grossa voz. É. Faz aí uma voz aí. Eu estou aqui no Dino Esporte agora. E aí, Renan, alguma imitação aí? Ah, eu fiz o do... Como que é o nome dos Dead Space? Olha, o Stross. O Stross, o Stross que fala que nem mano, assim, entendeu? Aí, cupado, o bagulho é seguir, tá ligado? É assim. É assim. O doce, mano. É um doce gigante, tá ligado? E aí, Laila, você sabe imitar alguma coisa? Falar alguma coisa e tal? Ah, eu já... Às vezes eu mudo a voz pra falar com o meu cachorro, mas... Que menino bonito! Que menino bonito! Viu? Que lindo, meu rapaz! Ah, que bonitinho, mas... Viu? Por enquanto só, mas eu posso tentar, tá? Não, mas vai ser... Vou falar com vocês, eu... Tem mais perguntas aí? Tem mais perguntas? Tem mais perguntas. Não, estão pedindo pra você imitar o Fischer? É... Narrando o gol do Ronaldo. Nossa! Essa é mítica. É, acho que tem que diminuir lá, hein? Mítico. Vai, senão... Gol do Ronaldo. Vamos lá, tomara que dê sorte pro Ronaldo aí, né? Ah... Que já entrou jogar. Tá chegando o Ronaldo na grande área, ele vai bater pro gol. É gol! É gol do Ronaldo! É do Ronaldo, cara! Quase, hein? É gol do Ronaldo. 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 É gol do Ronaldo.